Em nome da Câmara de Vereadores de Leos, em nome dos vereadores, em nome do povo de Leos, nós queremos agradecer, não ofertar, mas reconhecer e agradecer a presença dos senhores que deixaram suas cidades, deixaram suas culturas, suas famílias para contribuir com o desenvolvimento da cidade de Leos. Muito obrigado, em nome do povo de Leos. Passaremos agora todos o tempo para a cidade de Leos. Estes futuros, ideenses, que irão a partir de agora, receber em suas ortonas e, claro, trabalhar mais para o agradecimento desta cidade. Quem é a cidade que está recebendo estes novos cidadãos? Em 1534, foi estabelecida a capitania de São Jorge Nunes e Leos, doada pelo rei de Portugal ao Vidal Jorge Figueiredo Correia.